Nesta terra, em se plantando, tudo dá. Independência ou morte? O brasileiro tem uma síndrome, que é a síndrome do vira-lata. Ele acredita que o país dele não possui uma história, que o país dele sempre foi quebrado, que o país dele sempre é prejudicado e que o país dele sempre é o pior que os outros. E não tem valor na história da sua nação, não valoriza os pais da nação, os fundadores do império, os fundadores da nação do Brasil. Então, isso é um processo também, essa síndrome do vira-lata, é um processo também que políticos em anos e anos e anos e anos de república que aconteceu no nosso país, também colocaram e plantaram na cabeça dos brasileiros para poder manipular de uma forma melhor. Os brasileiros acharam que não tem rumo e sempre precisa ter um pai da nação, um patriarca, para que abençoe, para que dê tudo, todas as necessidades, supera todas as necessidades na nação. E o Brasil é muito maior que isso. O Brasil tem uma história magnífica, tem personagens que lutaram pela grandeza do país. E José Bonifácio é um deles que devemos, sim, lembrar, lembrar e estudar e ter o conhecimento desse homem que lutou demais pela independência, pela unidade e pelo crescimento da sua nação. Então, eu precisava falar isso. Eu fico muito frustrado das pessoas não conhecerem a história do Bonifácio. Ou porque não buscam ter esse conhecimento, ou porque quando teve a oportunidade de estudar esse processo histórico, teve um conhecimento muito pouco, muito pouco que é dado pela nossa educação. Um conhecimento que se torna abissal. O brasileiro tem um conhecimento abissal da sua história. Gente, é engraçado como que, por exemplo, hoje nós estudamos que o 7 de setembro é a independência do Brasil. Quando o Dom Pedro II, ele funda ali o IHGB, tem toda aquela construção nacional, construir a história do país, tem a preocupação de ter uma história, das pessoas estudarem, das pessoas terem o conhecimento da sua nação, Então, os primeiros historiadores da nação começam a estudar e começam a pensar quais datas seriam da independência, realmente do dia da independência. Primeiro, eles pensam na data do 9 de janeiro, que é o dia do fico, o dia que o Dom Pedro I decidiu ficar na nação e não voltar seguindo ordens da corte portuguesa. E aí eles pensaram melhor e esqueceram essa data, né? Depois, eles colocam novamente em pauta o 2 de setembro, porque a gente vai conversar, que foi o dia que a dona Leopoldina, ela convoca um conselho de Estado para se reunir e conversar sobre os rumos que o país deveria tomar e ali, no final daquela reunião, ela decide aconselhar o Dom Pedro a fazer a independência, a referendar a independência e depois decidiram, novamente o 7 de setembro, depois eles falaram, será que é o 7 de setembro mesmo? E aí eles pensaram no 12 de outubro e quase foi decidido pelo 12 de outubro, porque o 12 de outubro foi o dia da aclamação, da coroação do Dom Pedro I como imperador do Brasil. Então, eles praticamente quase decidiram, foi uma data que quase se tornou uma data da independência. Então, veja só, a gente já perdeu esse feriado que nós comemoramos, né? Porque a palavra comemorar é relembrar, é um dia onde o país para, para olhar para si, para saber, ó, eu comecei a caminhar daqui e estou indo para ali. Pensar, relembrar os rumos da nação. Os rumos, para onde eu estou indo? Para onde que eu estou indo? Eu comecei aqui e estou indo para lá. Será que eu estou indo certo? Será que os rumos estão tomando certo? Será que eu não estou sendo manipulado a ir para cá e não para cá? Então, assim, é um dia para o país olhar para si, a nação olhar para si. Então, quase ficou o 12 de outubro. Então, ia ser a independência, dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças na mesma data. Quase. Foi por muito pouco que não virou o dia da independência também. Só que aí eles voltaram atrás e colocaram no dia 7 de setembro, que foi o dia do grito. E o grito, gente, é uma palavra simbólica. É simbólico o grito. A palavra grito, que se diz, não significa que o homem gritou. O grito é um nome dado a todo o processo de independência. Então, tem o grito também de Cuba, tem o grito da Bolívia, tem o grito do Peru. Então, é um nome dado, foi dado esse nome, para o processo de independência que aconteceram na América Latina. Então, tem o grito de Bolívar, que foi o Simão Bolívar, que libertou a Venezuela, libertou a Bolívia. Então, todos os países da América Latina têm um grito também. Então, não significa grito. Mas, pelo fato simbólico daquele dia, foi o dia que ele falou as palavras de independência e morte, tem as cartas e tudo mais. Eles fabularam, eles criaram essa identidade, né? E tornou aquele dia o dia da independência do Brasil. Por isso que virou 7 de setembro também.